Locke, eu sei que parece estranho eu ter te chamado aqui, pro lado abandonado da cidade, mas é que aconteceu algo que jamais poderia estar acontecendo. Já sei, já sei. Ou em você não aconteceu. Eu sei o que tá acontecendo. Eu vi no jornal o Adam Sandler, ele está na nossa cidade. Ele vai fazer um novo filme, O Clique 2. O primeiro já foi legal, mas o 2 é melhor ainda. É, ele nem lançou ainda, mas é muito... O Adam Sandler tá na nossa cidade? Tá, eu vi no jornal. Tá, e o que a gente tem a ver com isso? Eu não sei, você falou pra gente colocar essa roupa aqui, eu falei que... Eu pensei que a gente ia tirar uma foto com o Adam Sandler. Ah, é, eu mandei você colocar uma roupa anti-radiação pra tirar uma foto com um ator de Hollywood. É porque o Adam Sandler fez um filme Radiação 2, implacável, você não lembra? Olha, agora você tem um ponto muito bom, mas ainda não faria sentido, Locke. Mas tudo bem, não, o assunto não é esse. O Adam Sandler não é o assunto, Locke. O que eu estou dizendo pra você é que é algo muito mais perigoso do que filmes ruins. E o Jackman? E o Jackman perigoso? Não, esquece os atores, Locke. Uma criatura bizarra e gigantesca está na nossa cidade. Mas tipo assim, grande quanto? Morando nas partes abandonadas. Gigantesca quanto? Tipo Godzilla, tipo o Kaiju lá, ou a Moutra, ou tipo o King Kong? Não, calma aí, calma aí, calma aí. Agora você está exagerando um pouco, né? Porque essa missão é pra ser um pouco secreta. E se fosse grande quanto o Godzilla, eu acho que todo mundo estaria sabendo dessa criatura. E todo mundo estava saindo aí gritando, tiroteio pra lá, tiroteio pra cá. Helicópteros, bombardeios, avião de exército. E não, não tem nada disso. Está todo mundo olhando o Adam Sandler. Ninguém estaria olhando pra essas criaturas. Você é burro, é? Você tem mais um ponto, Locke, mas eu odeio concordar com você, então eu vou continuar a minha explicação. Fala. Você me deu um oi? Não, eu falei assim, parece que você não pensa. Ah, você deu uma batidinha na cabeça. Bom, Locke, resumindo, essas roupas de radiação, elas vão servir porque essa criatura emite uma radiação um pouco quanto perigosa. Eu recebi uma denúncia anônima que... Alguma pessoa trabalha nessa parte abandonada da cidade, certo? E essa pessoa estava trabalhando, carpindo um terreninho e dando uma limpeza em uma das fábricas abandonadas. Porque... Bom, eu não sei o porquê, né? As pessoas trabalham. Mas a questão é que ela viu várias criaturazinhas pequenas parecida com esse tal do Big Charlie, sabe? Ah, e tipo, você está falando daquela vaca gigantesca que tem uma tetola meio esquisita com o olho branco. É essa mesmo, cara! Essa criatura bizarra que não enxerga... Essa criatura que tem olhos cinzas gigantesca com aquelas tetinhas dojentas que imitem radiação. Você tem que falar, eu acabei de falar isso. Dá pra você não usar minhas palavras? É, é. Mas é o seguinte, Coruja, é que tipo assim, o Big Charlie tem como ter filhos e se ele tem filhos vão nascer vários Big Charles. Imagina essa cidade infestada de Big Charlie junto com o Adam Sandler. É uma loucura. Tem como você esqueceu o Adam Sandler por um minutinho? É que tipo assim, a coisa aqui ficou um pouco séria. Porque se tem filhotes de Big Charlie, que eu nem sabia que esse Big Charlie se reproduzia, eu acho que provavelmente deve ter um Big Charlie gigante. Ai, meu Deus do céu. Então vai ter um Adam Sandler montado no Big Charlie gigante. Cala a boca, esquece o Adam Sandler, ó. Que a coisa aqui ficou séria. Eu espero que você tenha pegado as armas da caminhonete. Porque nós vamos ter que matar os bebês Big Charlie. Mas a gente não pode matar bebês. Os bebês são bebezinhos, são fofinhos. Geralmente são bonitinhos. Mas, Loki, esses bebês crescerão e vão começar a se espalhar pela cidade. E a gente não quer vários Big Charlie espalhando pela cidade. É a gente pegar um Big Charlie bebê, levar pra casa e meio que educar ele. Tipo, a gente pode transformar numa criatura do mal em uma criatura boazinha. É tipo você pegar um pincha, que é uma criatura diabólica, e pegar o pincha de bebezinho e ensinar ele a ser um bonzinho, entendeu? Eu tô tentando fazer isso com o meu. É difícil, mas... Você quer pegar o Big Charlie pra adotar o Big Charlie? É tipo isso. Imagina ter um Big Charlie em casa. A gente pode ter dois Big Charlie. Eu posso ter um macho, você pode ter uma fêmea. Talvez em duas horas você morreria por conta da radiação, né? Ou em BC ou 5. Como tá aqui? Loki! O Big Charlie. Ele é chicantesco. Ah, esse é um ponto. Mas a gente pode cuidar dele embaixo da terra. A gente tem dinheiro pra isso. Olha, mas eu vou falar pra você, hein. A cidade tá bem vazia. Eu acho que... Ah, é lógico que tá vazia. Tá vindo lá dançando o Hugh Jackman. É, tá todo mundo lá. Olha, é o seguinte. Eu creio que tenha sido aqui. Bom, pela descrição da denúncia anônima, os tais filhotes de Big Charlie estão escondidos nessa área. Nessa área abandonada. Nessa área aqui? É. Nessa parte aqui? É, ele disse pra mim que era uma rua abandonada, que estava fechada. Calma, não atira! Vai gastar munição. Eu tô tentando ver onde ele tá. É isso que eu tô tentando fazer. A gente tem que encontrar, né, burro? Lembra que o Big Charlie, ele cheira mal, né, já que ele é uma criatura bovina e esquisita. Pera aí. Você tá com um cheiro esquisito. Parece até cheiro de Big Charlie. Você não é Big Charlie não, né, Coruja? Ah, não. Isso é por causa da nossa roupa, aquela minha apertadinha. Dá um cheirinho de CC. Mas tirando isso, o cheiro dele é bem pior, Loki. Fica esperto. Olha, ele falou que... Tá, você não acha melhor a gente colocar a máscara? Porque se ele é radioativo, não adianta nada a gente estar colocando a roupa e sem a máscara. A gente vai morrer porque a gente tá com a cabeça pro lado de fora. Você tá sem máscara também, gênio. Eu tô sem máscara também? Ah, eu nem percebi. Eu tô tão acostumado. Eu nem senti o ar arejando. Olha, é o seguinte, Loki. O problema é que a gente não sabe onde exatamente estão os filhotes de Big Charlie. Então, assim que nós encontrarmos, nós não podemos ter piedade. Meu Deus! Esqueça que eles são filhotes, Loki. Não, eu não posso esquecer isso. Porque, tipo assim, filhotes são bonitinhos, geralmente. Olha. A não ser que for filhote feio. Tipo assim, filhote de urubu geralmente é feio, sabia? Urubu em si é um animal bonito, mas o filhote dele é cru de credo. Sabe o que o urubu, ele vomita quando ele tá se sentindo assustado? Aham, é horrível. Ele tem um fedor do caramba. Também filhotes de pombo também é muito feio. Geralmente filhotes de aves, geralmente, são muito feios. Mas se você for pro mamífero, por exemplo, filhotes de mamíferos são tão bonitinhos. Filhotes de onça, de capivara, de esquilo. São muito lindos. Então, se for filhote de mamíferos, eu não vou matar. Se for filhote de aves, aí eu vou matar. Peraí, mas tecnicamente o Big Charlie, ele é o quê? É, então, fica essa dúvida. Ele tem uma cara de pinto, mas ele tem um corpo de vaca, então ele é o mamífero pinto. Peraí, mamífero ave, né? Porque pinto é um ave. Ah, mas ele... Ele não tem nada a ver com as galinhas. Parece um pintinho. Ah, ele tem um bicuzinho de passarinho? Não tem. Eu sempre achei que ele tivesse. Talvez tenha alguma negação. Eu acho que não. Acho que não tem nada a ver muito não. Eu sei que ele parece muito com um animal de fazenda, mas eu acho que com um pintinho. O pinto está onde? O pinto está na fazenda. Mas ele fica piando. Ele fica tipo... Não, ele não fica fazendo esse barulhinho. Aliás, ele ruge. Ele dá mais para um leão maligno do que um pintinho. Mas aí leão não tem aquelas tetolas ablangando, não? Um pintinho também não, né? É, mas também não tem. Mas talvez ele seja uma junção de uma galinha da Angola com uma vaca. Olha, é o seguinte. A denúncia anônima disse que eles estavam sendo localizados. Eles foram localizados em uma fábrica abandonada depois da rua fechada. E a gente está na fábrica abandonada depois da rua fechada. Cala a boca. Eu escutei um barulho. Eu fiz assim... Aonde? Aonde você acha que veio? A gente veio lá de dentro. A gente acha que dentro aonde? Temos duas fábricas. Do lado direito ou do lado esquerdo? Do lado esquerdo? Do lado direito nem tem fábrica. Nem telhado tem, idiota. Se você é um Big Charlie, você vai colocar o seu ninho num lugar fechado onde não pega chuva. O Big Charlie provavelmente conseguiria entrar aqui. É muito pequeno para ele, não é? Ah, deve ter algum lugarzinho, algum espacinho para ele entrar. O Big Charlie, ele consegue. Ele é ex-guio. É. Na verdade, ele é bem magrinho, né? É, bem magrinho. Calma, mas a gente só tem um problema. Qual o problema? E se os filhotes forem agressivos? Mas seria um problemão, não seria um problema. Seria um problemão. Tá, seria muito ruim, né? Ter uns 20 Big Charlie correndo atrás da gente. Mesmo que eles são pequenos, eu acho que seria meio desagradável. Eu acho que a gente não tem a chance. Cara, e o pequeno, você está considerando o pequeno, assim, em questão de perspectiva, porque o Big Charlie é enorme. Mas não vai ser pequeno, não. Ele deve ser do maior tamanho, o filhote, tá? É, tá. Ok. Você tem razão. Verdade, o Big Charlie já é gigante o suficiente. Então pronto. Talvez os filhotes dele já são enormes, porque ele também é grande. Nossa, você está gritando. Cara, você está gritando. Ai, caraca. Então tá. Nossa. Você está sentindo esse cheiro, Loki? Eu estou sentindo. É, cheiro de urubu frito, parece. Nossa. Você está sentindo cheiro de urubu frito? Peraí, quem que come urubu frito? Coloca a máscara, idiota. Ai, caraca. Olha. Você está sem máscara. Ai. Descontra primeiro. Eu não preciso de máscara, Loki. Primeiro que essa nossa máscara que a gente comprou é meio imbecil, né? Porque ela não tem... Coloca logo a máscara, porque eu não quero ver a sua cara e depois você vai ficar reclamando que está com cheiro ruim. É, mas você já parou para pensar para que serve essa nossa máscara? Porque ela é aberta na frente? Eu acho que ela não aprende muito, não. É... Ela não é aberta. Ela tem um plástico translúcido que não dá para ver. Ah. É uma tecnologia de ponta. Parece que você não sabe disso. Ok, Loki. Agora a gente tem que entrar com a tela, porque eu... Oh, oh, oh. Estou vendo, estou vendo coisa. Estou vendo coisa. Loki. Parece uma vaquinha pequenininha, mas... O impossível. Estou vendo. O impossível aconteceu. Eu acho que aquilo sim. É um filhote de Big Charlie. Olha, é um Big Charlie. É um mini Big Charlie. Caraca, que esquisito. Mas tem algumas moscas ali. Será que é umas moscas em cima dele ou em cima daquele cocô? Parece uma bosta aquilo lá. Será que o Big Charlie faz um ninho dentro da bosta? Porque parece ali, né? Parece vários cocôs. Nossa, verdade, Loki. Agora, 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 agora eu compreendi. O Big Charlie está aqui dentro e acaba fazendo cocô. E aí, acabou nascendo os Big Charlinhos. Peraí, você está querendo dizer que os Big Charlie saiu dentro do cocô? É mais no jeito que eu pensei. Eu não quero mais esse bicho, não. É, porque, tecnicamente, existe Big Charlie fêmeas e machos? Esquece a ideia de levar o Big Charlie para casa. Eu não quero nenhum bicho que tenha nascido do cocô. Cara, deve estar fedendo muito porque tem muita mosca. Eu acho que ele está em cima do Big Charlie. Meu Deus do céu. Para com isso, cara. E aí, a gente vai avançando? Vamos avançar, Loki? Com cuidado. Ó, só quero te informar com essa roupa. Tem dois. Loki tem dois Big Charlie. Ela é anti-radiação, não anti-cocô, tá? Então, tipo assim, tenta não sujar ela. Ai, caraca, Loki. O pior que eu acho que eu já fiz. Eu acho que eu já fiz cocôzinho na calça. Ah, não. Você está zoando. Cara, Loki. São três. Você vai lavar depois. São três Big Charlie, Loki. São três Big Charlie. Calma, Cori. Até agora eles não atacaram a gente. Eu acho que talvez eles não tenham visto a gente. Porque como o Big Charlie é meio cegueta, pode ser que o bebê seja mais cegueta ainda. É tipo o bebê de cachorro que nos primeiros meses não enxerga direito, sabe? É, eu acho que também. Eu acho que eles são surdos. Porque a gente já gritou tanto aqui dentro que eles nem perceberam a nossa presença. Ah, é porque na verdade, como a gente está com uma máscara isolante, a gente está conversando com o comunicador. Eles não estão ouvindo a gente. Caraca, você acha tantos desculpas viáveis que eu acho impressionante. É, que na verdade a gente está conversando com o rádio. E o som não passa, entendeu? Caraca, velho. Loki. O quê? Eu acho que esse cocô está parecendo mais um ninho. Ah, é ninho de bosta, então é isso que você está querendo me dizer? Eu acho que sim, tem até um Big Charlie deitado ali. Mas ele está dormindo? Ele deve estar fedendo muito. Está de cochilo? Está de cochilo? Ele está de cochilo. Então são um, dois, três, quatro Big Charles. E um deve estar escondido. Está escondido ali atrás da parede. Tá, beleza. Ao teu sinal, a gente mete bala nesses bichos. Tá, vamos se aproximar um pouco mais. Talvez eles não sejam tão agressivos. Agressivos? Ele é tipo um pronome neutro? Agressivos? Gostei dessa. Tá, vamos se aproximar. Para de julgar e começa a se concentrar. O problema aqui não é o modo de falar, Loki. É sim o perigo que nós estamos correndo. Estamos cercados de criaturas. Caraca. Falou igual o Bruce Willis no filme Duro de Matar. É, você viu? Eu estou assistindo bastante sobre o Bruce Willis. Eu acho que você tem que ver mais o Adam Sandler. Ele está aqui na cidade. A gente tem que ir lá conhecer ele. É, talvez se a gente sobreviver depois dessa, a gente pode conhecer o Adam Sandler. Só que acho que ele não vai gostar muito da gente, porque provavelmente nosso robô vai ficar com chão de bosta. Tá, Loki, eu estou chegando um pouco mais perto. É, oi, Big Charlie. É verdade, eu acho que eles são surdos, né? Eu acho que eles não escutam. Oi, Big Charlie. Oi, Bebezinho. Ah, eles são bonzinhos, Corujinha. Dá para a gente levar eles. Olha como que eles são fofinhos. É, eu acho que está bem tranquilo. Big Charliezinho. Eu acho que eles não atacam, Loki. É, porque tecnicamente o Big Charlie, ele é inofensivo e só ataca quando está nervoso, não é isso? Eu acho que é. Oi, Bebezinho. Loki, não chega muito perto, não. O que é isso? Loki! O que você fez? Ô, eu não fiz nada. Eu só falei assim. Oi, Bebezinho, tudo bem? Atira, atira. Para de correr, atira. Ah, eles são muito fofinhos. Corujinha, não tenho coragem de matar o Bebezinho. Caraca, velho. Eu não acredito que eu estou fazendo isso. Eu estou atirando em bebês. Ai, Corujinha, ele é muito fofo. Não tem como matar ele. Ai, caraca. Loki, não chega muito perto. Ele pode te atacar e acabar rasgando sua roupa e te dando radiação. A gente não pode morrer agora, Loki. Não, para bebês, Big Charles. Isso seria humilhante. Humilhante talvez não, Corujinha. Mas é, acho que seria um pouquinho humilhante. Aí, calma, Loki. Ai, caraca. Um passou direto por mim. Um passou direto por mim, Loki. Você deve estar perdendo um pouco. Porque eles estão concentrando em você. Eu estou com cheiro de leite, talvez. Porque eu vi muito leite hoje. Cuidado, Loki. Caraca, velho. Eu não estou conseguindo enxergar nada aqui direito. A gente tem que ir para um lugar mais claro. Já anoiteceu. Ai. Calma, eliminei mais um. Cuidado comigo, Loki. Ai, eu quero no buraco. Eu quero no buraco. Eu quero no buraco. Cuidado. Ele está atrás de você, Loki. Ai, Corujinha, me ajuda. Me ajuda, cara. Ai, meu Deus. Sai daí. Eu estou sentando. Ai, meu Deus. Sai, sai, sai. Atira nele. Atira nele. Sai do meio. Eu não posso atirar com você na frente. Mog, Big Charles. Atira nele. Ai, caraca. Calma, se eu acertar esse você, você morgue. Ai, caraca. Ai, meu Deus do céu. Poverizador. Matamos. Agora faz um buraco para eu sair, mano. Que buraco é esse, velho? Cai aqui do nada. Calma. Caraca, por um momento, eu achei que a gente ia morrer. Loki, eu acho que falta mais um. Estou tentando escapar daqui. Tem muita terra, Corujinha. Caraca, eles são fortes. Eles são muito fortes. Você viu isso? Eu vi, bicho. O bicho é fortinho. Loki, tem mais um aqui no chão. Tem mais um aqui no chão. Olha aqui. Cadê? Parece que a gente já está morto, né? Morto? Calma, eu vou atirar. Ah, eu pisei na bosta. Ah, é verdade. Parece cocô mesmo. Ah, está cheio de cocô aqui. Caraca. O que aconteceu com esse Big Charlie? Ele realmente está morto? Acho que ele morreu, Corujinha. Ele não está nem respirando. Tem até algumas mosques em volta dele. É verdade. Está até de boquinha aberta. Está vendo que eu falo que ele parece um pintinho pio? Porque olha a carinha dele. Não parece um passarinho? Ah, ele parece um pouco que tem crânio de passarinho. É, e ele tem corpo de vaca. Está vendo ali o tetola? Ah, talvez sim, Loki. Você tem razão. Talvez ele tenha alguma semelhança com as aves. Eu acho que ele é mais de uma ave peregrina junto com uma vaca. Os leões malignos. Ah, não sei de onde veio o leão, não. Eu não sei, Loki, mas eles tinham força de felino. Você viu como ele foi atrás de você? Deu um pulo do gato. Vacas são fortes também, tá? Vacas e bois são fortes, tá? Não vai achar não. Olha, eu só tenho um problema. A gente tinha que tirar esse corpo de Big Charlie daqui, porque se alguém encontrar isso vai acabar parando na internet. E aí? Espera aí, eu já tenho um plano. Ai, calma aí, Coroja. Por isso que eu ando sempre preparado. Eu não sei se você sabe, mas agora, meio que no mercado de armas que a gente compra, armas e tudo mais, vende uma parada nova. Uma parada bem legal que se chama C4. Espera aí. É, C4. Não, calma. Você está querendo explodir o Big Charlie? Pronto. Vai voar pedaço de Big Charlie para todo lado. Vai ser nojento. Ah, mas é que tá. A questão é que essa bomba aqui, ela vai explodir nesse exato local e vai meio que desintegrar todo o pedaço de Big Charlie. Eu acho uma boa ideia, né? Porque vai acabar voando o cocô para todo lado. Já pensou você acabar voando o cocô para a gente? Eu não estou. Eu não estou ouvindo você. E você acaba... Você não fez isso? Você não fez isso? Loki, o que você fez? O que você fez? Ai, caraca. Corujinha, não olha para trás, não olha para trás. Ai, meu Deus. O que você fez? Corujinha. Foi? Espera aí, deixa eu ver. Fica aí, fica aí. Não olha. Não olha. Ainda bem que não vou o cocô para todo lado. O cocô devia estar seco. Deixa eu ver. Deixa eu ver se foi, Corujinha. Meu Deus do céu. Deixa eu ver se foi. E aí? Pronto. E aí? Vem cá, Vê. Eu acho que o cocô desfei. Só ficou um cocôzinho. Tem, peraí, peraí. Antes de ver, eu quero que você seja bem cedo comigo. Tem pedaço de Big Charlie para todo lado? Porque se eu acabar vendo, eu vou acabar vomitando. Não, 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 não. Eu acho que o corpo foi desfeito. Talvez a pele dele é muito fraca. Meu Deus, que bomba é essa? Olha o tamanho do bloco que isso fez. É, ficou só algumas moscas voando ali. Eu acho que talvez a bomba não tenha matado elas. Sejam moscas poderosíssimas. Radiativas. Verdade. Elas podem ter sido pegadas na radiação do cocô do Big Charlie. Comeram o cocô do Big Charlie. E aí, o que aconteceu foi... Viraram super moscas. É, mas esse é um problema para depois, né? Vamos embora para casa, porque a gente já matou os filhotes dela. Já matamos o resto de carne aqui. Isso aqui é cocô. E cocô pode ser cocô de qualquer bicho. Então não vai ninguém saber. Eu acho que esse cocôzão aqui, ele é bem comprido. Parece uma cobra gigante. Eu acho que isso aqui parece um cocô de Big Charlie mesmo, cara. Não, mas ninguém sabe o que é cocô de Big Charlie. A gente sabe o que é cocô de Big Charlie, porque a gente viu um Big Charlie aqui. Mas alguém vê esse cocô, vai falar, vai falar, ah, cocô de vaca, entendeu? Ah, você tem razão. Nossa, que estranho. Você tem razão. Uma vaca fazer um cocô desse jeito, entendeu? Bom, então nós terminamos a sua missão por aqui. O problema é onde que está a mãe, né? Mas tudo bem. Se a gente acabar ouvindo alguma denúncia anônima sobre alguma criatura bizarra, quadruped, que tem tetas nojentas e fedida, que está causando mal-star em algumas pessoas que chegam perto, a gente já sabe que vai ser esse tal do Big Charlie gigante. É a tal da mãe do Big Charlie. Então, é só a gente acabar se preparando e se prevenir do ataque do Big Charlie na cidade. Isso seria... Ah, aquilo ali é a mãe? Loki. Pera, tomara que ela não... Não se mexe. Ah! Ai, caraca! Ai, Loki, o barulho da bomba! Loki, Loki! Ai, caraca, ela está rugindo, Loki. Corre, corre, corre! Não, atira! Não, atira, Loki! Não, chama atenção, ela não enxerga! Vamos se esconder! Ela já viu a gente, Coruja! Ela já viu a gente! Ai, droga, aí, droga, aí, droga! Corre, Loki, sai daí, sai daí! A gente não tem munição suficiente para encarar ela! Ou ele! Ai, merda! Será que é o pai, será que o pai ou será que é a mãe? Caraca, velho, eu ferro muito, ferro muito! Ainda mais que está à noite, isso não poderia ter acontecido agora, Loki! Ela está procurando a gente, ela está procurando a gente! Eu sei, eu sei, eu sei! Será que ela ouviu o barulho da bomba? Ah, ela deve ter escutado o barulho da bomba, ou talvez dos bichos que ela gritando! Ai, droga! Um som que a gente não escuta, tipo o som de baleia, sabe? Ai, da boa hora! Uma frequência! Porque ela é meio cega, né? Senão a gente estava lascado! Opa, opa, opa! Eu acho que ela está indo embora! Ela está indo embora! Ah, ela botou o popozão e soltou uns peidos ali, tu viu? Ai, caraca, Loki! O pior de tudo é que agora ela está lá fora! O que a gente faz? Ah, a gente faz nada! Deixa ele sair para os militares! Ai, droga! Tá, vamos lá fora para ver se a gente encontra ela! Só vamos tentar sair em silêncio, porque a gente não sabe se ela realmente ouviu, né? Ou se ela simplesmente sentiu a nossa presença, porque ela veio assim e a gente acabou matando os filhotes! Eu vou igual um ninja! Ah, tá! Aparentemente ela não está aqui! Toma cuidado, Loki! Você consegue ver alguma coisa? Ah, eu estou vendo ela! Aonde? Aonde você está vendo ela? Ela está atrás daquela árvore ali, na frente! Aonde? Está só o olhinho dela, só a carinha dela de rabiolo para fora! Ai, caraca, eu estou vendo! Eu acho que ela está esperando a gente sair, Loki! Eu acho que ele é muito inteligente! Ela está esperando para dar o bote mortíforo, o bote da galinha! O bote do Neomarinho, o maligno! Caraca! Neomarinho, qual é? É uma junção de vaca com ave! É! Minha, mano! Junção de vaca com ave! É isso! Tá! Toma cuidado, Loki! Você vai por cima! Eu vou por cima, eu vou igual um parkureiro! Ah, caraca, eu vou ter que usar minhas táticas ninjas também! Se prepara, Loki! Está na hora da gente atacar a mãe! Calma! É sério, atacar a mãe agora? É, a gente vai ter que atacar ela! Onde você está? Eu estou atrás dessa árvore aqui! É, eu estou aqui por baixo! Corujinha, tenho visão do olho dela! Permissão para atirar! É, você quer atirar no olho dela? Olha, eu estou atrás de você! Olha, está amanhecendo, está amanhecendo! Isso é uma coisa boa! Caraca, você está aparecendo uma tira do gelite aí em cima? Ah, muito obrigado! Me chamam de David Hopperfield! Isso é uma tira do gelite? Ah, acabei de inventar! Parece um nome legal para a tira do gelite! Ah, eu também gostei! É melhor do que Julie Cloud! Tá, olha só! Ela está parada ali! Ela parece numa Mindstar inofensiva! Mas muito triste! Isso é perigoso, Loki! Porque uma criatura triste é uma criatura com ódio! Então... Eu estou sem visão para atirar nela nesse exato momento! Ela virou a cara! O líder! É, eu sei! Eu sei! Ela está de costa! O que a gente tem que fazer agora é simplesmente atacar sem piedade, Loki! Vamos usar a nossa arma mais forte! Arma nuclear! Mantenha a distância! E atira! Loki, atira! Calma, eu estou tentando posição! Estou tentando posicionamento! Arma nuclear não funciona nela! Esqueci que ela é radioativa! Corre! Ai, caraca! Ai, meu Deus! Meu Deus! Sai daí! Sai daí, Coruja! Ai, caraca! Cuidado, Loki! Cuidado! Cuidado com os tiros! Estou tentando te proteger! Ai, afasta ela de mim! Afasta ela de mim! Afasta ela de mim, Loki! Afasta! Loki, segurei ela! Segurei ela! Boa, boa! Boa, Loki! Vai segurando ela aí! Eu estou atirando aqui embaixo! Ai, caraca! Ai, caraca! Ai, caraca! Ai, droga! Loki, traz ela aqui para a área aberta! Para a área aberta! Ela está indo atrás de você! Ela está indo atrás de você! Eu sei! Eu sei que ela está bem atrás de mim! Cara, ela é gigante! Eu estou no telhado! Eu estou no telhado! Calma, Loki! Eu vou tentar! Pulsar o pulverizador! Pulsar o pulverizador! Ai, não funciona! Não funciona! Pulsar o pulverizador rápido! Pulsar o pulverizador rápido! Loki, calma! Calma! Para de tirar! Eu estou aqui embaixo! Eu estou aqui embaixo! Relaxa, que eu sou bom de mira, Corujinha! Estou usando minhas táticas ninja! Táticas ninja! Pulei! Estou do outro lado, Loki! Estou do outro lado! Eu acho que ela não consegue acessar aqui! Caraca! Caraca, foi muito grande agora! Ela está tentando pular! Ela está tentando pular o morango! Calma, Loki! Eu estou chegando! Estou chegando! Estou dando a volta! Estou dando a volta! Ai, droga! Ela está voltando aqui para mim! Ai! Droga! Eu caí! Eu caí! Ela me derrubou! Ela me derrubou! Sai de perto, criatura! Ai! Caraca, eu caí dentro do buraco! Eu caí dentro do buraco! Cuidado comigo! Você quase me acertou! Ah! Loki! Cuidado! Eu estou errando só um pouquinho! Desculpa! Você quase me acertou de novo! Minha mira não está muito bem calibrada, Coruja! Sai, criatura! Loki! Cuidado! Ai! Cuidado comigo! Ai, caraca! Loki! Olha a hora! Coruja! Ai, meu Deus do céu! Tom, cuidado comigo! Meu Deus! Essa pessoa é super foco! Desvia! Abaixa agora! Abaixa! Cuidado! Loki! Olha a minha cabeça! Você coloca a minha cabeça desse jeito! Sai daí! Sai daí! Ah! Caraca! Corre! 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 Sem parar! Corre sem parar! Corre sem parar! Por aqui! Por aqui! Cara, não está sendo nada eficaz! Nada eficaz! Caraca! Droga! Droga! Loki! Eu vou tentar usar a força total do nosso blaster! Sai de perto que eu vou atirar! 3! 2! 1! Fogo! Boa! Eu enterro nela! Loki! Agora só foca nela! Vai! Estou recarregando! Estou recarregando! Que isso! Ela está escalando! Joga ela lá para baixo! Força máxima! Caraca, velho! Caraca! Ele é muito forte, velho! Ele é muito forte! Ele é muito inteligente! Ela está escalando de novo! Toma cuidado! Caraca, velho! Ela está dando o giro do maluco! O giro do bailarino da criatura! Ai, é o giro do helicópterozinho! Droga, Loki! Cuidado comigo! Cuidado! Caraca, ela está vindo ao nosso lado! Cuidado para ela não te morder! Ela tem bico de pássaro! Não se esquece! Ai, esse bico dela! Ai, meu Deus do céu! Eu quase me matei agora! Eu quase me acertei! Ai, caraca! Caraca, caraca! Toma essa, criatura! Coruja! Eu caí no buraco! Ai, caraca! Parece que não é eficaz do corpo dela! O polvilizador! Cadê você? Eu estou dentro do buraco! Queima ela! Queima ela com o polvilizador nuclear! Vai, vai, vai! Vamos focar junto! Vai! Vai, Loki! Não para! Não para! E agora? Ai, você está atraindo ela para mim! Vai! Não para, Loki! Está acabando de perder ela! Conseguimos! Caraca! Ai, cuidado comigo! Cuidado comigo, Loki! Você quase me acertou de novo! Caraca! Você está ficando perigoso com a arma na mão, hein? Parece criança mexendo com o fogo! Loki, dá para você parar? Eu estou bem aqui na sua frente! Você está usando uma arma nuclear! Se você acertar isso em mim, é tipo assim, é papum! Eu sou bom de meira, coruxinha! Loki! Foi mal! Essa eu errei, é a última! Você vai acabar me matando! Se você acertar isso em cheio em mim, acaba virando pedaço! Mas eu acabei de falar que eu sou bom de meira! Caraca, velho! O problema foi a bagunça que a gente fez aqui! É também que isso aqui está numa área abandonada da cidade! Cara, eu não acredito que a gente acabou de ver beber esse Big Charles! E a gente acabou de matar a mãe dos Big Charles! É, o cara que carrapinta aqui vai ficar sem trabalho! Não tem nem mais o que carrapintar! Bom, eu acho que ele nem gostaria de voltar para cá depois de ter visto aquelas criaturas estranhas, né? Ele disse que estava passando mal, que estava no hospital! Talvez ele nem tenha a chance de sobreviver! Ele chegou muito perto das criaturas! Então deve estar mortinho da Silva nesse exato momento! Também que a gente utiliza essa roupa super resistente, com plásticozinho e tudo mais! E ainda bem que eu vim preparado com bastante armas, Corujinha! Você tem que me agradecer, porque eu sou muito bom de tiro! Se fosse depender de você, a gente já está morto agora! Agora eu vou embora! É, você tem razão! Caraca! Foi bem complicado, mas a gente conseguiu de novo, Loki! Essa missão foi bem que do nada, né? Ainda bem que a gente estava preparado! É! Eu acho que agora merece uma dança da vitória! Dança da vitória! Pelo amor de Deus, Deus me livre suas danças da vitória! Vamos para casa logo, porque isso está ficando constrangedor! Vamos logo, Loki! Vamos, porque logo, logo pode aparecer mais uma missão e a gente não quer estar despreparado! A gente tem que descansar! Vamos logo! Sem contar que a gente descobriu como aquele Big Charlie veio para cá! O quê? Estava terminando de dançar, né? Quando eu começo o meu passo, eu não posso terminar assim do nada! Caraca, eu estou pensando, sério, a gente traz mais alguém para a nossa equipe! Porque só a gente, realmente... Pera aí, pera aí, Corujinha! Sai da frente! Vamos embora! Quebrou a graça... É, realmente, é melhor começar a pensar sério sobre trazer mais alguém para a equipe! Ok! Loki, me espera! Eu também estou cansadinho! Não é para você ir embora com o carro, não, hein! Não é para você ir para você ir embora! Não é para você ir embora! Obrigado.